A CIDADE NO BRASIL Entra e deixe-me vê-lo. Como você entrou? Como sabia que deveria entrar agora? De todas as noites? Quando finalmente poderemos responder ao chamado da sabedoria infinita do Deus Máquina? Certamente, a sua chegada aqui não é coincidência. Procuro por Alisson Stenek. Claro que está. E você a encontrou, irmão, na véspera da sua maior conquista. Mas você busca conselho? Assistência nas suas orações e meditações? Ou está aqui para se juntar a nós? Para se libertar da sua prisão de carne? E entregar-se à glória da singularidade? Se houver alguma maneira da sua suma sacerdotisa ajudá-lo, ficarei muito feliz. Quero perguntar sobre as bombas que você fez para o ataque à Estação Rosica. Só isso? Meu irmão aprimorado, Victor, é um homem corajoso e um grande líder. Quando ele me pediu que fizesse algumas das minhas pequenas para ele, aceitei com gosto. Conheço o Victor. Se ele estiver por trás dos ataques, gostaria de conversar com ele. Ah, depois que a carne, perfeita e opressora, enviou um dos seus cães para matar Talos Rucker, Victor moveu a sua base de operações para o meio dos Alpes suíços. Acho que se chama Garn. Garn? Certo, entendido. É isso que queria? Veio até esse local sagrado para pedir a minha ajuda contra a Revolução Sagrada de Victor? Traidor! Trasfermador! Achei que fosse um de nós. Eu só tenho uma ideia mais abrangente de nós. Então você virou escravo deles por sua vontade? Mas eu não. Várias vezes senti as botas da polícia enquanto cuspiam em mim e zombavam de quem eu sou. Poderia ter deitado, como você, mas perseverei. E agora o Deus Máquina me deu a minha recompensa. Emergi destes testes. Nome nada. Seu pai me contou que você foi soldado. Uma defensora dos inocentes. Agora ajuda assassinos. Precisa se encontrar novamente. Deixou-a transformar em alguém que não é. Quem é você para me dizer que porra de pessoa eu deveria ser? Você não pode decidir isso. Já tive muito tirado de mim. Todos os aprimorados tiveram. Somente quando a última garganta da carne imperfeita for cortada e o seu sangue estiver correndo nas ruas e esgotos do mundo é que eles terão tido o que mereciam. Seu pai não é aprimorado e ele não merece morrer. Ele nunca fez nada além de te apoiar. E havia pessoas exatamente como ele na Estação Luzica. Boas pessoas que poderiam ter ajudado a nossa causa. Mas suas bombas as mataram. Você tem razão. Não acredito que todos os não aprimorados devem morrer. É infeliz que mais alguns inocentes serão perdidos enquanto a revolução continua. Continua? Quer dizer, mais ataques? Mas é claro. Não pensa que eu fiz apenas três das minhas pequenas para ele, não é? Ele tem suficiente para destruir toda a cidade. Mas em alguns instantes estarei livre de problemas tão mundanos. E aí, não terminamos aqui. Alison? Ah, merda. Estão na hora. Chegou a moto. O corpo é a prisão. Aprimoramentos são achados. A consciência é tudo. Liberta-se da guerra dos assagarrados. Alisson, pare. Sei o que está fazendo. Já vi essa tecnologia antes. E deu errado. Acha que a morte nos importa? Somente nossos corpos morrerão. Nossas mentes partirão das suas conchas corpóreas e se fundirão a consciência divina do Deus Máquina. Essa é a ascensão. Nunca ouviu falar? Que pena. Estou mais interessado em evitar um outro ataque. Qual o próximo alvo do Victor? Não sei. Não me importa. Uma existência nova me chama. Quando eu me tornar uma com o Deus Máquina, serei livre de todas as preocupações menores deste mundo físico. Deveria se importar. Fora desta sala, milhares, talvez até milhões de pessoas como nós estão precisando de iluminação. Mas as ações de Victor estão fazendo com que elas sejam mortas antes disso. Não é uma preocupaçãozinha. Você tem razão. É muito grave, mas também é grande demais para qualquer força além do destino decidir. Ah, meu irmão. Há tanto que você ainda não vê. Tudo o que podemos fazer nesse mundo é lutar, sofrer e morrer. Uma vida assim não tem sentido. Se abrir os seus olhos, você verá a verdade por trás desse horror. Ascensão é a única coisa que pode nos salvar. Você não está se dando muito crédito. Depois de tudo o que passou, você sobreviveu. E há pessoas nessa sala que acreditam em você, que confiam em você. Elas acharam significado nesse mundo quando te encontraram. Meus filhos, eles significam tanto para mim. À medida que crescemos juntos, demos tudo uns aos outros. Não pode ser uma coincidência você ter aparecido para mim nessa ocasião tão sagrada. Você é um sinal do Deus Máquina, de que ele não deseja que eu acenda ainda. permanecerei nesse mundo um pouco mais e espalharei a sabedoria ao resto dele. Meu trabalho nesse mundo é detergente como Victor e preciso da sua ajuda para isso. Claro, meu caro profeta. Estou honrada em ajudá-lo. Por favor, espere aqui. Tom, pode usar isso para desativar as minhas pequenas remotamente. Foi bom construir algo que salva vidas em vez de algo que acaba com elas. Agente Jensen? Aqui! Estou presa? Vidas de pessoas foram interrompidas, Allison, por causa das suas bombas. Nenhum dos meus filhos sofrerá pelo que eu fiz? Em minha palavra. Quando confrontar o Victor, tenha piedade. Lembre-se que ele é seu irmão. Está certo. Sorriso, a Stannick e a escolta dela estão a caminho agora. Preciso falar com o Miller. Ele já voltou? Não, mais um instante. Vou passar para ele. Jensen, você e o Fletcher acharam algo? É maior do que a gente pensava. Onde eu te encontro? Para o Shikane. E aí E aí